E o novo comandante do Sampaio Corrêa que chegou ontem, foi ao campo, treinou o time, resta saber se ele vai estar no banco de reservas. O Evaristo Pisa fala aqui no canal, Laércio Costa, narrador, pelo material disponibilizado pela TV Sampaio. Olá, torcida! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para você ser notificado das nossas transmissões, dos nossos conteúdos. Deixe o seu joinha, muito importante para o fortalecimento do canal. E também compartilhe e faça os seus comentários aqui, porque eles valem a sua participação no Fala Galera. Torcedor, uma terça-feira muito agitada nas hostes do Sampaio Corrêa, Mas ontem o Evaristo Pisa chegou, já foi para o campo, foi apresentado aos jogadores, já observou, deve ter pontuado algo dentro do elenco do Sampaio Corrêa, ser colocado tudo aquilo do que vinha acontecendo dentro do Sampaio Corrêa e como o time vinha se apresentando. E claro que o Pisa já devia saber, o time que entrou em campo, que jogou diante do Maringá, que jogou diante do Santa Cruz, isso tudo você já vê, e teve muito tempo para isso quando viajou. Então tem internet hoje, tem melhores momentos, tem o jogo, então você já vem observando. Eu acredito que ele tenha feito isso. O time do Sampaio Corrêa joga diante do Campinense, e esse já é o primeiro desafio para o técnico Evaristo Pisa. Vamos ver se ele entrou no bid da CBF para que ele vá para o banco de reserva, se assim o desejar. Tenho certeza que a direção do Sampaio Corrêa não vai impor, ele está apenas chegando agora no time tricolor. Chega com seu auxiliar o Marco Antônio, que é o único da comissão do Asa, que veio com o Evaristo Pisa. Ademais são integrantes da comissão permanente do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Vamos apresentar então a partir de agora, meu craque Acácio Costa, a entrevista do treinador do Sampaio Corrêa, disponibilizada então pelo próprio Sampaio Corrêa. O treinador inicialmente faz os seus agradecimentos. Ele que foi apresentado pelo vice-presidente, o Pérez Paz, porque o presidente Sérgio Frota está no Rio de Janeiro, participando de algumas reuniões na Confederação Brasileira de Futebol. Então vamos ouvir o Evaristo Pisa. Boa noite. Primeiro agradecer a oportunidade, agradecer suas palavras, agradecer ao presidente Frota pelo convite e me dar essa oportunidade de comandar uma grande equipe. um dos motivos que me trouxe aqui. A gente sabe da história do Sampaio Corrêa, sabe da estrutura que é oferecida, de como se faz futebol aqui. A gente tem raiz em São Paulo, sempre acompanhando. A gente veio para o Nordeste em 2018 até então, em 2023, permaneci mais adicado aqui, enfrentei o Sampaio várias vezes, nas competições de Série C, de Copa do Nordeste. Alguns jogadores que aqui hoje estão, já trabalharam comigo, Pimentinha no Botafogo da Paraíba, Ronei no Manaus, o Paulo, Sérgio foi meu capitão no ano passado, só deu referências boas. E quando eu chego aqui, encontro tudo o que foi falado. Isso me deixou bastante feliz, espero contribuir bastante com o clube, dedicar ao máximo, em termos de trabalho, e busca de resultado. Então, essa oportunidade também foi o diferencial da minha saída lá do ASA, de poder fazer o futebol junto com todos aqui e trazer grande os resultados, as buscas, os objetivos que o clube tem. Que é agora a questão do estadual, a busca na Copa do Nordeste e fazer um grande brasileiro como foi feito no ano anterior. Então, nós vamos já desejando ao Evaristo, né, bom trabalho no Sampaio Corrêa e seja muito bem-vindo, Evaristo. O futebol é muito de repente, né, as coisas acontecem. E ontem, o ASA se encontra numa situação semelhante ao Sampaio. Tem uma semifinal no domingo, um jogo na quarta pela Copa Lagoas onde a gente lidera o grupo e a semifinal do estadual. Eu abro a semana falando da importância da semana, dos dois jogos e fazer uma semana forte para trazer esses objetivos. Após o treino, seis e vinte, a gente ainda no CT toca o telefone. Eu vi o Ramal, nove e oito, caiu o sinal e já na estrada, mas uma ligação eu atendi. E daí foi o presidente Sérgio Frota falando sobre até brincando num tom de brincadeira que eu vou ficar radicado no Nordeste. Eu sou um campineiro de São Paulo, de uma cidade Campinas, do João, mas que eu não ia voltar mais para o Nordeste. Daí perguntou onde eu estava, falei que estava chegando no hotel, ele falou que está aqui uns quinze, vinte minutos, você me liga que a gente vai bater um papo. Isso eu falei com o Marco, estava junto voltando do treino, cheguei no hotel, liguei para o presidente e aí começou uma conversa dessa possibilidade, nada concreta. E eu falei que eu precisava conversar com o presidente do ASA pelo respeito por tudo que o Rogério Siqueira fez por nós lá e pus os dois em conversa. Então, o presidente do ASA com o presidente nosso, o Sérgio, entraram numa conversa, num acordo e aconteceu de concretizar a contratação no dia de hoje. Pediu para que se desse para se apresentar, foi uma correria grande, dormimos tarde, tivemos que sair muito cedo, por causa da... A gente está em Arapiraca, até Maceió, tem uma distância, o voo já na meio-dia e já chega hoje e dá sequência de conhecer o clube, conhecer os funcionários, conhecer os atletas, tudo muito rápido, mais satisfeito e feliz por estar aqui e poder fazer parte de um grande clube, ser o comandante de uma grande equipe que tem objetivos grandes ao longo do ano. Então, isso me deixa bastante satisfeito, muito mais satisfeito do que cansado e pronto para poder... não vejo a hora já de poder estar junto amanhã, de se regularizar a minha contratação para eu poder estar junto com eles já amanhã no jogo. Então, que bom, né? Ele está disponível, se estiver no BID, ontem eu consultei o BID e não estava, daqui a pouco eu vou consultar e no próximo conteúdo eu já trago as informações, então. Mas, é isso, acho que os dirigentes a gente tem que entrar em entendimento, embora saibamos que o dirigente do ASA não ficou satisfeito porque seu técnico está muito bem no time, semifinal, vice da Copa, Alagoana, enfim, claro que isso deixa uma... aquele certo... aquela certa animosidade, mas, de qualquer forma, os homens se entendem. E o presidente Sampaio Corrêa fez muito certo em ter ligado, perdeu o seu treinador, isso aí é muito, deve ter ficado um tanto quanto chateado e acabou jogando a farinha no ventilador e aí todos nós subimos da contratação do Evaristo Pisa através da nota dada pelo time do ASA de Arapiraca. Então vamos lá, na continuação da entrevista com o Evaristo Pisa. Queria que você falasse aí um pouco dessa sua parceria com o professor Evaristo Pisa, sei que há quanto tempo vocês já estão juntos aí trabalhando e qual é o legado que vocês trazem aí para o Sampaio? É, o Evaristo, a gente se conheceu lá em São Paulo, jogamos contra, eu era auxiliar de um outro treinador e houve o convite para trabalhar junto no Botafogo da Paraíba e ali começou a gente, como auxiliar, a gente tem, a gente tenta fazer o pensamento do treinador grande e ali estreitou uma amizade, a gente se conhece, os nossos familiares se conhecem, imagina, trabalhando na Paraíba e morando perto, né? Então firmou ali uma dupla, a gente trabalhou juntos no Quinte Prascaba, no América, houve ali uma ruptura, né? Que eu fui para o Quinze trabalhar, fiquei um ano e ele veio para o Manaus e houve o convite para vir para o ASA, né? Então, a gente tem uma amizade aí nesses três anos que, de muita confiança, né? De muita confiança e o prazer de estar junto. Então, eu estou feliz também, né? Por essa oportunidade que nós temos, é uma pessoa, assim, que tem muita abertura, gosta de conversar bastante sobre o futebol, ele inclui ao invés de excluir, então, a gente se sentiu muito bem recebido aqui, tivemos aqui muitos amigos, né? Que jogaram, tem alguns atletas também que já passaram pela minha mão, no caso, né? Então, estar no Sampaio hoje é um motivo de muita satisfação para nós. É, o Pimentinha foi um pedido meu na contratação, ele tirou um acesso em 2018, estava subindo com o Botafogo da Paraíba, o Pimentinha junto com o Leo Condé conseguiram um a zero aos 47, 40 e levaram nos pênaltis. E o Pimentinha fez um ano maravilhoso e a gente solicitou a contratação dele. Infelizmente, não foi um ano bom em termos administrativos. quando o Pimentinha chegou, a gente tinha muito para fazer juntos, só que estava pesado o ambiente. Eu fui demitido, líder da Copa do Nordeste, perdi o jogo contra o Santa Cruz e tinha perdido mais um único jogo contra o Fluminense. Mas como a oposição na época assumiu e a que me levou tinha saído, houve uma quebra ali, e isso também descontentou um pouco alguns jogadores, o Pimentinho deles e pediu a saída. Mas é um jogador que eu conheço a história, eu fiquei, já sabia da capacidade, mas esse ano passado o que ele fez, eu fiquei assim, abismado da maneira que ele, o que ele jogou. Ele sempre jogou, mas esse ano que passou aí foi um ponto acima da curva. O Ronei, quando chegou no Manaus, também foi através do endosso, o clube já monitorava o Ronei e quando veio o nome, eu endossei num jogo em João Pessoa, numa derrota nossa para o São Paulo 2x1, ele fez o gol, o Ronei fez um grande jogo naquele dia, chamava a atenção, até alguns amigos de São Paulo potencializando uma contratação dele para grandes clubes de São Paulo naquela época sondaram e me perguntaram sobre o atleta e hoje nós nos encontramos aqui. Isso é legal porque te ajuda a ser inserido no trabalho. Quando você tem alguns jogadores que já trabalharam com você, eles potencializam o nosso trabalho no grupo. O professor acha assim, o professor tem esse tipo, não acha que é uma dura, ele é assim. então fica mais acessível você flutuar dentro do grupo. Qual a outra pergunta final sobre a característica? Cada treinador tem a sua característica. O que eu aprendi aqui no Nordeste, você tem que ser agressivo. Então, eu fui para o Botafogo quando eu vim de São Paulo. Tem a característica dos atacantes de DIB, de fundos laterais que passam, apoiam o 10 que decide e o 9 que faz gol. Certo? É o povo aqui que pede isso, a arquibancada pede isso. Qualquer situação contrária a essa, você gera um pouco de insatisfação. Então, eu tenho um rótulo que foi criado e eu vou introduzir aqui. A busca em casa é forte do São Paulo. Eu já vi os números do São Paulo em casa no ano anterior muito forte. é o primeiro chute, é o primeiro barulho, é a primeira dividida, é o primeiro escanteio, é 3-1 na arquibancada, o quarto é gol. Não tem como ser diferente. E a característica do Sampaio é essa e eu tenho que potencializar isso. Sobre sistemas, analisar o elenco, não adianta a gente querer chegar numa terça-feira, um jogo amanhã e um jogo domingo, mudar tudo, é ver, analisar, entender e escutar. a gente estava em reunião com a comissão fixa do clube que me deu as informações amanhã, o que eu vou poder fazer ali, orientar em cima de uma leitura do jogo, o que eu ver do jogo. A partir de quinta, sexta, já no campo, criando uma identidade com os atletas, pensar para esse jogo contra esse clássico, contra o moto no domingo, se for necessário em uma outra situação você inserir, a gente insere, se não, é potencializar e dar confiança, dar continuidade e fazer eles renderem o máximo ali para conseguir os objetivos nesses dois jogos que é importante. Isso na fala do presidente Sérgio Frota ontem, fazer a vitória contra o Campinense. vai a dez e ganhar o clássico dá a possibilidade de decidir o turno. Então, é isso que foi conversado e é isso que eu vou poder fazer o máximo para que isso aconteça nesses dois jogos. Então, seu pai, o professor está certo. Primeiro é focar. O que tem pela frente é o Campinense. Ele já trabalhou com alguns jogadores, já conhece aquilo que a gente falou. Então, já conhece alguns jogadores, já sabe o esquema de jogo e agora vamos ver o que ele faz. Processar duas, três alterações, talvez, no Sampaio Corrêa para esse confronto do Campinense, dar motivação, o jogador se motiva. Eu observei muitos jogadores dando like na chegada dele, quer dizer, o abraçando muito bem no Sampaio Corrêa. Então, está em casa mesmo. Aí, o técnico do Sampaio Corrêa, Evaristo Pisa. Isso é bom quando a gente encontra um ambiente que é favorável e, ao que parece, muito favorável mesmo ao Evaristo Pisa. Então, esse foi o professor Evaristo Pisa, novo técnico do Sampaio Corrêa Futebol Clube, o professor, se ganhar condições, já disse, a sua disposição é estar lá no banco e já comandar o time diante do Campinense. É isso, minha galera. Lembrando que o jogo acontece hoje, às 19h, neste Dia Internacional da Mulher. O nosso abraço a todas as mulheres desportistas, as mulheres de todo o Brasil, de uma forma geral. a gente agradece a sua existência e um beijo grande no coração de cada um. Então, Dia Internacional da Mulher, hoje a mulher não paga ingresso lá no Sampaio Corrêa. Vai com a camisa, tricolor, não paga ingresso, o jogo começa às 19h diante do Campinense. Jogo muito importante para a Bolívia, querida. Inscreva-se no nosso canal, não esqueça de acionar o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, o seu like é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. Hoje tem Fala Galera aqui no canal Laysio Costa, narrador. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.